Questão de deslocamento de equilíbrio. Nunca vi uma questão do Enem sem deslocamento de equilíbrio, né? E aí, bem rapidinho, só um resumo. Vamos lá. Aumentar a temperatura, desloca o equilíbrio para o lado endotérmico. Diminuir a temperatura, desloca o equilíbrio para o lado exotérmico. Aumentar a concentração do reagente, desloca o equilíbrio para o outro lado. Logicamente, para o lado do produto. Eu vou generalizar, né? Aumentar a concentração do reagente ou do produto. Vai para o outro lado, tá certo? Se aumentar o reagente, vai para o produto. Se aumentar o produto, vai para o reagente. Diminui a concentração do reagente ou do produto. Vai para o mesmo lado. Para o mesmo lado. Tá bom? Se diminui o reagente, vai para o reagente. Se diminui o produto, vai para o produto. Então, catalisador não desloca o equilíbrio. Catalisador não desloca o equilíbrio. Por que o catalisador não desloca? Porque ele aumenta igualmente a velocidade da direta e a da inversa. Ele não desloca o equilíbrio. Pressão desloca o equilíbrio? Sim. Quando aumenta a pressão, o equilíbrio desloca para o lado do menor número do menor... Poderia ter que colocar uma setinha ali descendo. Quando aumenta a pressão, vai para o menor número de mols gasosos. Vou dar até um exemplo bem rápido para você. Quando aumenta a pressão, vai para o menor número de mols gasosos. Só conta gás, hein? Pressão só conta gás. Quando diminui a pressão, vai para o maior número de mols gasosos. Deixa eu dar só um exemplo rápido aí, que a pressão é considerada mais difícil. Essa reação aqui, ó. Síntese da amônia. Nitrogênio reagindo com hidrogênio, produzindo amônia. Produzindo amônia. Você conta o número de mols gasosos, hein? Amônia é gasoso. Você tem aqui, ó. Quatro mols nos reagentes, são mais três, quatro. E aqui tem dois mols. Se você aumentar a pressão, o equilíbrio vai para o menor número de mols, que é para aquele lado. Se você diminuir a pressão, o equilíbrio vai para a esquerda, que é do lado do maior número de mols gasosos. Se tivesse carbono... E essa reação aqui, que engana um monte de gente. Quem me diz para que lado esse equilíbrio se desloca quando eu aumentar a pressão? Ou diminuir? Não acontece nada. Porque é um mol e um mol. Número de mols são iguais. Sólido, líquido, acoso. Você não conta, só conta gás. Beleza, Alexandre. Que revisão massa. Essa reação... Ok. Ele diz aí que tem aqueles... Para garantir que produtos eletrônicos estejam armazenados de forma adequada antes da venda, algumas empresas utilizam cartões indicadores de umidade nas embalagens desses produtos. Alguns desses cartões têm um sal de cobalto. Está aqui, ó. O cloreto de cobalto 2, que vai reagir com a água, formando o cloreto de cobalto 2, hexahidratado. Aqui a gente chama de composto anidro. Composto anidro sem água é azul. E aqui é o composto hidratado. O composto hidratado é rosa, que muda de cor. ΔH é negativo, hein? Reação exotérmica. Atenção! O ΔH sempre se refere à reação direta. Então, se o ΔH é negativo, a reação direta é exotérmica. O ΔH, que é negativo, significa a reação exotérmica. Qual é exotérmica? A direta ou a inversa? Sempre é direta. Se a direta é exo, a inversa é endo. Aí ele diz, como você procederia para realizar, reutilizar, num curto intervalo de tempo, um cartão que já estivesse na cor rosa? Tem até uns galinhos, chamados galinhos do tempo, que vende por aí, né? Que quando o tempo está seco, ele fica azul. Aí quando vai chover, que aumenta a umidade, ele fica rosa. Aí quando o tempo está seco, ele volta a ser azul, etc. Então, indicando se ele fica anidro ou hidratado. Ele quer que você passe de rosa para azul. Em outras palavras, ele quer que você desloque o equilíbrio químico para a esquerda. Eu anotei lá na minha prova. Ele quer deslocar o equilíbrio químico para a esquerda. Porque ele quer que passe de rosa para azul. Resfriar no congelador. Diminuir a temperatura. Olha aqui. Diminuir a temperatura vai para o lado exo. Qual é o lado exo? Para a direita. Eu marquei falso. Porque eu quero ir para a esquerda. Diminuir a temperatura vai para o lado exo. Lado exo é para a direita. Borrifar o spray com água. Atenção, aumentar a concentração de água. Ou a água está no reagente. Vai para o lado do produto. Quando aumenta de um lado, vai para o outro lado. Não marquei o item B. E aí seria de lascar, né? O cara coloca mais água ainda. Quer que fique anidro. Envolveria com papel alumínio. O que é que tem a ver, hein? Aqueceria com o secador de cabelos. Opa! Aumentar a temperatura vai para o lado endo. Alexandre me ensinou isso aqui. Aumentar a temperatura vai para o lado endo. Qual é o lado endo? Para a esquerda. Marquei o item na hora. Entendi. Embulharia em guardanapo de papel. Tem alguns itens do Enem que lei dá até raiva, né? Tem nada a ver. Então, D de dado. Olha aqui a revisão. Fatores que deslocam equilíbrio. Temperatura. Concentração. Pressão. Catalizador. Não. Não desloca equilíbrio. Olha aqui. Um que enganaria muita gente. Só conta gás. Pressão. Gás. Gás. Tá bom? Super revisão aí para você. Letra D de dado. Boa.